Aí pessoal, boa tarde, são 14 horas e 25 minutos, dia 3 de setembro de 2015, quinta-feira. Tamo saindo aqui de São Paulo, tamo na rodovia Restos de Curto BR-116, sentido sul. Acabei de passar ali por Juquitiba, daqui a pouquinho vamos começar a descer a Serra do Cafézal. Tomara que esteja de boa. Tá dando uns pinguinhos de chuva, céu nublado, temperatura de 20 graus. O movimento tá grande pra descer, naturalmente quinta-feira desce muito o caminhão. Tamo indo uma viagem pra Passafundo Rio Grande do Sul, vamos pela 116, passar ali Fazenda Rio Grande, depois Rio Negro, Mafra, Lages. E lá em Bacarias eu entro à direita, sentido Lagoa Vermelha, pra Passafundo. Agradeço a galera aí que tá assistindo os vídeos, compartilhando, comentando. Aquele outro vídeo que eu fiz ali, anterior esse, que eu coloquei seguindo pra Passafundo, ele tem uma desfocada na imagem, porque eu tinha esquecido de ligar o foco automático. Ele ficou meio desfocado aí, mas já foi, já fiz, já subi ele, então deixa ele lá. Tamo aprimorando aí. Tamo aqui no distrito de Barnabé, pra afastar São Paulo, localzinho também bastante criterioso. Quando eu dava fila aqui, o pessoal roubava caminhão, abria baú nas traseiras, etc. Pessoal, eu vou falar um pouquinho pra vocês aí, que tem umas perguntas aí que o pessoal perguntou. Sobre a dosagem de pressão no freio, pra descer uma certa. Gente, eu falo bem a verdade pra vocês, eu acho que pra quem começa, quem tá começando a trabalhar, um dos maiores sufocos é você pegar uma viagem e ter que descer uma serra carregada. Com certeza que a pessoa tem medo, tem medo. Eu tinha medo, morri de medo, morri medo de tudo. Morri de medo de esquentar as lonas, morri de medo de esquentar os freios, morri de medo de o caminhão não parar, morri de medo do caminhão disparar na descida. Tudo isso eu tinha medo. Mas é o que eu sempre falo em todos os vídeos. Você tem que começar uma serra descendo devagar e terminar devagar. Se você vai começar a viajar, conseguir um emprego tranquilo, e vai viajar e você pega uma carga que tem que passar a descer pra uma serra, que você não tem experiência nesse serra, não se arrisque, não precisa ter medo. Basta você descer devagar. Coloca uma marcha pesada, vai descer devagarinho. Não fique o tempo todo cutucando no freio. Aproveite o máximo o freio motor e a redução de marchas. Pra você não ter que estar pisando no freio todo momento. Isso vai superaquecer as rodas e você pode ter problema com o freio. Mantenha a distância do veículo da frente. Você tá descendo a serra. Você não tem prática, você tem medo, você tem que descer devagar a serra, devagarinho. Procure colocar uma marcha pesada, pra você ter que evitar estar pisando no freio todo momento. Isso vai dar um superaquecimento no freio. Então o que eu quero dizer é o seguinte, galera. A pressão exigida no freio, ele vai exigir quanto mais embalo você tiver, quanto mais pressão você vai ter que dar. Só que esse não é o resultado eficiente. A eficiência da descida da serra, da pressão no freio, ela vai depender muito da velocidade que você está descendo. Por exemplo, se você ver que tem uma curva lá embaixo, pra que você vai soltar todo o caminhão aqui? E chega lá você tem que usar uma pressão extrema no freio pra segurar. Observe esse caminhão aí, ó. Tá vazio, tudo bem. Mas olha aí, ele vai ter um desgaste muito alto de lona de freio, pisando no freio pra fazer a curva. Então se você tem essa antecipação na pisada do freio, pra você descer uma serra, você vai ter um desgaste menor, já fiz vários vídeos falando isso. Desgaste físico menor, vai ter mais segurança, vai evitar desgaste material e vai ter mais tranquilidade. Então quem tá começando, que vai descer uma serra muito íngare e que tenha os seus porém, comece descendo a serra devagar e termine devagar. Não fique testando o caminhão em serra. Ah, mas se tem fila lá atrás, não tem problema. O problema é você descer com segurança. Procure dar uma regulada boa nos freios antes de descer a serra e desça com segurança. Esse é um fator primordial. A regulagem do freio, as lonas boas, o tanto de peso que você carrega, a forma que a carga foi disposta em cima, o tipo de carga, é rolo, é buína, é vidro, é chapa, é caixaria, é baú, é cider, é granel. Cada carga exige uma forma de você dirigir. Mas a forma base é a mesma. Desça devagar. Procure sempre utilizar freio motor e uma marcha engrenada pesada. Evite ficar trocando de marcha pra descer. Coloca uma marcha leve, daqui a pouco tá reduzido de novo. Coloca outra, vai pra oitava, volta pra sétima, volta pra sétima, volta pra sexta, daqui a pouco vai pra oitava de novo. Evite fazer isso. Ela não vai te dar vantagem nenhuma na serra. O que vai te dar vantagem e segurança é você descer a serra de forma suave, numa velocidade tranquila, principalmente pra quem não tem prática. A gente, eu, como vários outros treinadores que tem muita experiência, a gente tem já uma coisa meio que automática, ou seja, mais ou menos você consegue saber como desce e tal. Então, pra quem não tem prática, até você pegar prática, e de preferência que permaneça sempre utilizando esse método. Começa a descer devagar e vai terminando devagar. Não vai ter medo, não tem problema nenhum. Porque na virtualidade, ver os outros fazendo, num joguinho aerotruque, etc, etc, é uma coisa. Agora você pega um caminhão carregado, um peso extremo, 34, ou pega um bitrem, um rodotrem carregado com muito peso, e você tem que descer uma serra muito ingrid, com várias sinuas, bastante sinuosa, e que exige muito do freio, as coisas são bem diferentes. Pegam numa condição adversa, com muita chuva, movimento intenso, é tudo muito perigoso. Aparentemente, falando, se torna fácil, mas eu garanto pra você que quem não tem experiência, quem nunca desceu uma serra carregada, e pega um caminhão grande, um porte grande, e tem uma carga pesada, um dia bastante complicado, um movimento intenso, a pessoa, ela soa a camisa. Eu sei, eu passei por isso, você, você fica totalmente, você termina a serra, você tá todo quebrado, parece que você levou uma surra, por causa da, da tensão. Mas não há necessidade de você ter medo, se você tá com o caminhão bem tranquilo, regulado os freios, bem numa boa, assim, você começa descendo devagarinho, mesmo que a serra te ofereça um, alguns trechos de embalo, essas coisas, você procura sempre descer um pouco mais devagar, desce devagar, procura, é, deixa eu ver aqui, tem um, tem um cara, é, procure descer devagar, é, com a estabilidade boa, procure sempre ter, uma tensão, e procure manter a distância do veículo da frente, pra que você tiver que fazer alguma manobra, alguma, alguma, frenagem um pouco mais longa, porque tudo que na serra, ela, a frenagem, ela demora mais, você não vai ter tanto espaço, é, se você tiver colado outro veículo pra frear, então, como de um acidente, ou qualquer outra situação, que possa ocorrer, na frente, se você tiver, como uma distância dessa, que eu tô aqui, você tem mais tempo de reação, você tem mais tempo de frenagem, você tem mais, é, distância, pra você, poder fazer qualquer atitude, e você tendo colado, você não tem, essa oportunidade, vai acabar, dando problema, então, procure sempre manter uma velocidade baixa, uma caixa de marcha pesada, desta, numa quinta reduzida, numa quarta, numa terceira, conforme o peso, conforme a serra, conforme o caminhão, conforme tudo, o importante é você começar descendo devagar, e terminar devagar, aí você vai descer tranquilo, se preocupa com os outros não, faça a tua parte, ninguém nasceu, ninguém nasceu sabendo, todo mundo já passou por isso, eu passei, muitos outros profissionais passaram, então, isso é muito comum, o importante é você descer, depois que você começa a descer, várias vezes, você começa a sentir mais o caminhão, sentir mais a, a, a estabilidade do caminhão, você começa a pegar, como diz, a manha, e descer, o básico é isso, e essa, e esse é outro detalhe, é isso que eu falei pra você, a curva tá lá embaixo, você já vem diminuindo, com uma certa pressão suave, no freio, bem anteriormente, pra que você não chegue ali, não tem que fazer uma pressão brusca, fazer um superaquecimento das lonas, nos cubos, e você chegar em determinado ponto, com as rodas quentes, com o cubo quente, e você precisar do freio, falta o freio, procure sempre manter bastante a distância, fique na parte da direita, onde que há, de veículos de menor velocidade, evite ficar mudando de faixa, pra lá e pra cá, e desça vagarosamente, tranquilo, interessa você levar, e levar 15, 20, 30 minutos, pra descer a serra, de 8, 9 quilômetros, desça devagar, que você vai ter segurança, que você vai ter uma, você só ganha com isso, e depois você vai aprendendo, você vai sabendo, o jeito que você faz pra soltar, pra afirmar melhor o caminhão, os pontos que você pode liberar um pouco o caminhão, mas é com o tempo que você vai adquirindo essa experiência, utiliza bastante o freio motor, independente de qualquer situação, de qualquer condição adversa, ele vai ajudar, quem tem retarde, hoje é retarde, hoje os caminhões são modernos, tem vários recursos de sistema de freio, então, antigamente era muito pior, por isso que não dava quase tanto acidente em serra antigamente, porque os caminhões, eles tinham menos eficiência, o pessoal descia com mais cuidado, hoje em dia, com todos esses recursos, freio ABS, freio retarde, freio top brake, não sei o que mais, lá o pessoal abusa, e acaba esquecendo do fator segurança, observe sempre uma linha bem a frente do caminhão, para que você tenha uma visão mais avançada, da situação que ocorre, observando as luzes de freio dos outros caminhões, se está diminuindo, se está parando, para que você tenha esse reflexo automático, da distância, você poder ir reduzindo as marchas, e você poder ir parar com segurança, porque um veículo com motor em alta rotação, você não vai conseguir diminuir as marchas, ela vai ficar o câmbio duro, você vai acabar não conseguindo diminuir as marchas, para que ele diminua, você tem que diminuir a velocidade, diminuir o contagiro, para poder baixar as marchas, diferente um pouco do caminhão automático, que é uma tendência muito grande, que futuramente, caminhão de câmbio será muito difícil, muito raro, porque a tecnologia está avançada, e está vindo todos esses equipamentos mais modernos aí, o que serve sempre é manter a distância, não se preocupe com a velocidade do sono, não se preocupe com a forma dos outros dirigirem, procure sempre a sua forma, aquela que você achar mais segura, e que cabe melhor para você, sempre trabalhando dentro da segurança, dentro de uma forma suave de dirigir, assim você não cansa, não gasta peça, e tem uma dirigibilidade bem melhor, valeu galera, um abraço, estamos descendo o cego do cafezal, tudo de bom, espero que tenha ajuda, e outra coisa que eu digo, depois que você aprende, não fuja disso, use sempre a mesma regra, não é porque você sabe, depois você vai querer mudar, daí vai ficar bem mais complicado, procure sempre manter aquele padrão de direção, por um bom tempo, que você vai só ganhar com isso, valeu galera,